Limites me elevam, por isso meu suor vale ouro. No badminton aprendi que sem garra não há vitórias. Desafios se tornam fáceis, quando lembro que não estou sozinha. Que a cada ponto que ganho, milhões de brasileiros ganham também. Juntos somos uma legião de campeões. Juntos somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br E conheça as ações para os Jogos Rio 2016. E conheça asções para os Jogos Rio 2016.